Esse é o Acapso, e a gente vai falar agora sobre o plano do golpe que estava no celular do Mauro Cid. Olha que coisa, né? A imprensa está falando disso como se fosse uma coisa. O que tinha era um monte de gente mandando sugestão, querendo fazer golpe, coisa e tal, pedindo para convencer o Bolsonaro a fazer o golpe. Como eu falei ontem, isso aqui não tem nada ali, não tem nem evidência nenhuma de nada ali. Mas é aquele negócio, né? Esse processo já está tão absurdo, já está tão claro que esse pessoal está fazendo qualquer coisa para prender Bolsonaro, para tornar ele inelegível, que a gente já não sabe mais qual é o limite. Já foi época que lei era limite para alguma coisa aqui no Brasil. Enfim, teve dois desdobramentos importantes de ontem para hoje. Além do que eu já falei no vídeo de ontem, tem o depoimento do Ives Gandra, que é citado nesses documentos, e também tem a defesa do Bolsonaro. Vamos entender o que muda com essas informações novas. Essa notícia foi sugerida por Como o Peter não dá o sorriso com nomes, eu sou o Gordão Ucrânia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente já falou sobre esse caso da polícia que encontrou um monte de mensagens referindo-se a golpe no celular do Mauro Cid. Eu já expliquei para vocês o absurdo que é isso, porque eles confiscaram, eles fizeram a busca e apreensão do celular do Mauro Cid por conta de questão de vacina, mas está mais do que claro que isso era uma phishing expedition, que é o que eles chamam de quando você tenta buscar um crime para conseguir provas para outra coisa. Você ainda está buscando um crime para processar as pessoas, né? E não é de hoje que isso está acontecendo. A gente está vendo isso acontecer desde o início do ano. Primeiro prenderam o Anderson Torres, o cara ficou preso um tempo muito maior do que seria razoável dentro do processo, né? As outras pessoas que estavam envolvidas também foram liberadas. Ele ficou durante um tempo enorme. Certamente o TSE, o STF lá, o Alexandre de Moraes, querendo que ele confessasse alguma coisa, implicasse o nome do Bolsonaro de alguma forma, né? Aí viram que não ia ter jeito mesmo liberar o cara. Agora pegaram o Mauro Cid também. Pegaram outra coisa também que não tinha nada a ver com golpe, com coisa e tal. Pegaram ele por conta de cartão de vacina falsificado e coisa e tal. Que, ok, você pode dizer é um crime, coisa e tal, foi errado, mas, poxa, os cartões de vacina nem foram usados, né? Então, assim, é um negócio muito frágil isso daí, né? Para justificar o grau de força com que o STF foi atrás do Mauro Cid. E foi atrás do Mauro Cid justamente botando o cara na cadeia. De novo, eles estão querendo que alguém delate o Bolsonaro, fale mal do Bolsonaro, implique o Bolsonaro em alguma coisa. Está mais do que na cara isso, né? E tiveram acesso ao celular dele para buscar a coisa de cartão de vacina e acabaram vendo essas mensagens que também não tem nada de criminoso nisso. São mensagens de pessoas pedindo que Bolsonaro desse um golpe. Você pode dizer que é uma coisa indevida de se fazer, mas a verdade é que não aconteceu o golpe, o Bolsonaro não fez nada. Então, no final das contas, não tem nada de errado ali, né? As pessoas, por mais que não seja conveniente você pedir um golpe, é estar dentro da liberdade de expressão das pessoas fazer isso, né? Diga-se de passagem, a esquerda vive pedindo golpe aí também, até elogiando o golpe em outros países, né? Enfim, e a gente falou sobre isso ontem, encontraram um documento que dizia como fazer um golpe de forma, digamos, com verniz constitucional, coisa e tal, e citaram, inclusive, o Ives Gandra, a interpretação do artigo 142 dele, do exército como poder moderador, que eu já expliquei para vocês que está errado, o próprio Ives Gandra agora explicou que está errado, que não é isso, que o pessoal deturpou o que ele falou ali. Bom, enfim, ou seja, acharam um documento descrevendo como fazer o golpe e coisa e tal, mas também não tem nada indicando que o CID tenha feito isso, ou tenha pedido isso, alguém mandou para ele, né? E isso realmente acontece, né? Você receber papo de maluco, todo mundo recebe papo de maluco, quem tem um e-mail ativo aí, quem recebe coisa, acaba recebendo esse tipo de coisa, não tem como evitar. Então, o que tinha que eles estão chamando de golpe? Um monte de gente pedindo para o Bolsonaro dar golpe. Isso tinha mesmo, um monte de gente pedindo. Infelizmente, não deveriam pedir, mas, de novo, na minha visão, isso está dentro da liberdade de expressão. Por mais que fosse inconveniente e não desejado, não ia resolver problema nenhum golpe a essa altura, né? Mas, enfim, além de um monte de mensagem, tinha esse roteiro, e esse roteiro citava um trecho do Ives Gandra, que ele fala sobre o artigo 142, em que ele diz que o artigo 142, de fato, destaca um poder moderador do Exército, né? O artigo 142, vocês sabem, é esse daqui, ó. As forças armadas constituídas pela Marinha e Exército Aeronáutica são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais, e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem, né? Então, muita gente entende que isso daqui daria margem para o Bolsonaro dizer que estava sendo atacado por um poder, ou seja, que o poder executivo estaria sendo atacado pelo poder judiciário, e que, por exemplo, ele poderia chamar o Exército a fazer isso, a garantir os poderes constitucionais, né? E, no final das contas, não é isso que se diz aqui, é justamente a questão de fazer as GLOs, as operações de garantia de lei e ordem já aconteceram várias vezes na história brasileira, mas é sempre de comum acordo entre os poderes, não de um poder contra o outro, né? Então, o Ives Gandra explica aqui que essa interpretação do artigo 142 sempre foi deturpada, ele teria dito, então, que é um dispositivo não para romper a ordem constitucional, mas para garantir a ordem democrática, mas se outros interpretam incorretamente o que eu disse e escrevi, o que eu posso fazer, né? Agora, desse documento, não sei onde é que o Cid pegou essa interpretação, eu não acho que ele fez o curso, ou seja, ele acha que alguém que fez o curso dele, depois ele explica aqui, na verdade, foi uma interpretação que ele teria feito, uma resposta que ele deu para um aluno lá em 2017, ou seja, muito antes dessa história, ele teria respondido a um aluno sobre o artigo 142, e esse documento que estava no celular do Cid era a resposta do Ives Gandra a esse aluno em 2017. E lembra, o que a gente tinha em 2017? Em 2017, a Dilma tinha sido tirada do poder e estava o Temer no poder nessa época, né? Então, ou seja, se tinha alguém pensando em golpe naquela hora, era justamente o pessoal da esquerda querendo dar golpe na direita, querendo dar golpe no Temer, né? Enfim, o que ele coloca aqui é o que eu já tinha falado para vocês também, esquece essa história de artigo 142, isso não serve para o que vocês estão pensando que serve, não tem saída por aí, né? Nada justifica a intervenção do Estado de um poder contra o outro. E isso foi mais ou menos o que disse também o Bolsonaro, ou seja, ele disse que jamais participou de qualquer conversa sobre golpe e que as conversas ao contrário comprovam, mais uma vez, que Bolsonaro não participou de nada, não quis saber de nada, né? Ou seja, é o que eu falei no vídeo de ontem, um monte de gente queria, um monte de gente falou que não, se você fizer a gente vai, vai ter golpe e coisa e tal, e o Bolsonaro foi o cara que falou não, não vou fazer não, não vai ter golpe não, e ficou quieto, né? E fez muito bem com isso, porque o golpe só iria piorar a situação agora. Agora, ele falou também aqui, que o ajudante de ordens pela função exercida recebia todas as demandas, ou seja, acabava chegando muito lixo no celular dele e acaba se transformando numa simples caixa de correspondência que registrava as mais diversas lamentações. Então, é isso daí. É o que está ficando, aqui eu tenho a versão em papel aqui dos advogados do Bolsonaro também, mas é o que fica claro nesse negócio todo do plano de golpe que a imprensa está falando. O que mais impressiona nessa história é o quanto a imprensa gosta de falar disso. Por quê? Porque eles tentaram colar em Bolsonaro a pecha de golpista durante quatro anos. Aí tem uma eleição, Bolsonaro perde e sai. Cadê o golpismo? Onde é que está o golpe? Cadê essa coisa aí, essa narrativa da imprensa? Aí eles estão forçando a barra para pegar um monte de gente que estava falando coisa no celular e coisa tal, que queria também, porque infelizmente no Brasil tem gente que quer golpe. Eu não entendo essas pessoas, não faz sentido nenhum isso. Mas enfim, pegando essas mensagens das pessoas e aí acusando o Bolsonaro, que não fez nada, que o máximo que essas mensagens dizem é que teria ambiente para ele fazer um golpe, porque tinha muita gente querendo o golpe, mas ele não fez o golpe. Ou seja, mostra na verdade que ele é o democrata dessa história. Ignoram completamente o fato de Lula estar aí lambendo as bolas do Maduro, do ditador da Nicarágua, do Putin, de todos os ditadores do mundo. É realmente, a nossa imprensa está vivendo uma crise de credibilidade nunca vista antes. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.